Amiga, senta aqui O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi uma vez ok Por que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher O cara que eu tava deu em cima de você foi E aí você ficou com ele, mas foi só uma vez Do que cê tá com medo de estragar a amizade? Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Se quem tava comigo era ele, a culpa é dele Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer que não respeita uma mulher